O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar? Porque, com certeza, sem eles, nada disso aconteceria. Aproveitando também, já pedimos a eles que estejam conosco, vibrando, nos inspirando e que as pessoas que nos escutam possam vibrar também nessa mesma sintonia. Fazendo, então, uma corrente do bem, fazendo com que as suas casas se encham de amor e de harmonia. Bom, gente, o Júnior escolheu uma prece, que é a prece de Caritas, na voz da atriz Ana Rosa. E vamos, então, limpar nossos corações, nossas mentes. E vamos, então, deixar que essa prece toque nossos corações. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponte no coração do homem, ponte no coração do homem, a compaixão e a caridade. Pente no coração do homem, ponte no coração do homem, ponte no coração do homem, para o perdão e com certeza. Ponte no coração do homem, ponte ao préparde. Piedade se estenda sobre tudo que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como o Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Oh bondade, oh beleza, oh perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Ave Maria Amém. 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 Voltamos então, agora depois desta linda prece, né, seguida da Ave Maria, estamos mais harmonizados para dar continuidade ao nosso Evangelho, com a nossa leitura. Amém. 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 Estamos então dando continuidade ao capítulo 7, Bem-aventurados os Pobres de Espírito, e vamos lá. Todos aqueles que sofrem com as injustiças dos seres humanos sejam tolerantes para com as faltas de seus irmãos. Lembrando que vocês também não estão isentos de culpa Isso é ser caridoso e também humilde Se estão sofrendo por calúnias, curvem a cabeça diante dessa prova Que importância pode ter as calúnias do mundo se possuem a conduta reta? Deus não poderá recompensá-los? Deus, suportar com coragem e resignação as humilhações dos seres humanos É possuir humildade, é também reconhecer que somente Deus é grande e poderoso Os seres humanos esqueceram as leis de Deus que o Cristo veio ensinar Será preciso que Ele retorne à Terra para relembrá-los? Precisará expulsar de novo os vendedores do templo Que desonraram a casa de Deus Que deveria ser apenas uma casa de oração? Será que se Deus conceder aos seres humanos a graça de receber o Cristo novamente Não irão renegá-lo como fizeram antigamente? Talvez o chamassem mais uma vez de maldito Porque Ele atacaria o orgulho dos fariseus modernos É bem possível que o fizessem percorrer de novo o caminho do Monte Gólgota Nos arredores de Jerusalém, onde foi crucificado Bom, é um prazer estar novamente com vocês Nosso grupo reunido aqui É sempre uma satisfação, uma alegria Vamos lá, mais um trecho Do nosso querido amigo Lacordaire E eu não sei falar essa palavra, esse nome dele Mas vamos lá A gente está entendendo o que Ele está falando A gente está esmiuçando este item Ele realmente é um item que veio pegando todas as pontas Vocês imaginem quando este texto foi editado Lá na reunião mediúnica em Paris Foi editado e eles anotaram tudo isso Imaginem só a alegria Tanta coisa abrangendo todo o aspecto Que é abordado no Espiritismo Com apenas uma psicografia Muito interessante Então vamos começar De novo, nesse trecho Nesse pequeno parágrafo A tolerância Ela foi citada Não reparem aí Se vocês virem um miadinho de fundo Escutarem, né? O que eu falei? Ouvirem? Aqui nós temos o nosso amigo Darwin Que ele gosta de vocalizar aqui em cima Da nossa sala aqui Da nossa área Daqui a pouco ele aparece de novo Então a tolerância foi novamente citada Não sei se vocês perceberam, né? Mas Naquele tempo Quando esse texto foi dito Não houve Praticamente mudança Para os dias atuais E provavelmente não vai haver mudança Ainda para os próximos anos que estão se chegando Então a gente vai perceber Que ele é um texto sempre presente E as circunstâncias que nós temos que nos atentam E as circunstâncias que nos cercam são as mesmas Por isso que nós temos que nos atentar ao nosso comportamento Que o nosso comportamento Que o nosso comportamento vai exprimir aquilo que a gente está entendendo No dia a dia Se repete, gente Isso vai se repetindo de geração em geração Até porque nós somos encarnações de antigos moradores Daqueles tempos lá Passados E vamos voltar de novo a morar Com a lei de esquecimento Vamos passar de novo pelas mesmas pedras e caminhos, né? Esperemos que isso tudo melhore Esperamos, né? Que tudo melhore lá na frente Bem na frente É muito ruim você ficar falando lá de uma professora Ela fica todo o tempo te corrigindo aqui, né? Dando cascudo Mas a tolerância Até parece que eu vou tolerar Mas a tolerância, tá? Citada Gente, a tolerância Olha Destaca-se A pessoa que tem tolerância De tão difícil que é ser tolerante Para com o próximo E principalmente para conosco, né? Para nós mesmos, né? A gente se tortura, se martiriza Pelas coisas que faz Agora imagina se nós vamos ter tolerância para com o próximo, né? E a tolerância é novamente citada, né? Como sendo algo Que deveria de ser presente no nosso comportamento Sermos tolerante E quando a pessoa é tolerante Ela se destaca Ela se destaca Automaticamente todo mundo percebe Como sendo uma pessoa equilibrada Uma pessoa consciente Que é capaz de conversar com as imperfeições É capaz de lidar com as imperfeições De forma serena Tranquila Transformando essa conversa Em algo proveitoso, né? Então conversar com pessoas tolerantes Sempre nos enriquece Nos acrescenta Sem falar que nos deixa mais situados, né? Em relação a algumas circunstâncias Que a gente vem a cometer Alguns erros que a gente vem a cometer Outro ponto citado neste parágrafo Foi suportar as calúnias Ah, tá aí um item que derruba A maioria das pessoas Não tem coisa pior do que ser caluniado E parece que é uma brincadeira, né? Porque a todo instante Tem alguém falando alguma coisa A nosso respeito Que não corresponde à verdade Que não corresponde à intenção Aquilo que a gente exerce No nosso dia a dia E aí vem aquela dor Aquela angústia, né? Que como é ruim Tu tá com uma pessoa Tu tá num grupo E as pessoas tão falando de ti Tão dizendo de ti Aquilo que elas querem dizer Aquilo que elas acham Como se aquilo fosse verdade Não existe coisa pior Isso é uma espécie de julgamento Mas no caso É a calúnia Porque a calúnia Ela tem a atenção de Te difamar Sabe? De te difamar Permanente perante aos outros E qual é o conselho Que esse espírito dá Pra gente simplesmente Manter a nossa conduta Se a pessoa quiser falar Deixa ela falar Ela vai acertar depois Lá no plano espiritual Aí com certeza vai Porque isso é uma das coisas Que eles falam que pega Pega muito lá Pessoas que tem esses problemas De ficarem falando dos outros Então lá são Eles são automaticamente Trabalhados em cima disso Em cima dessa questão Então são ajustes pra fazer Que já estão criando Então a gente tem que manter a conduta Porque com o tempo O nosso exemplo O nosso exemplo vai determinar Nos outros Aquilo A imagem que tem da gente É só manter a conduta A serenidade Se possível Trabalhar a tolerância Nesse momento Porque nada é melhor Do que o tempo Pra dizer Quem são vocês Quem é cada um de vocês Então não se abalem Com aqueles que falam Calumim Mantenham a conduta E deem o exemplo É que nem no espiritismo Que a gente sempre fala O exemplo é que arrasta Não tem como a gente No espiritismo É contra Forçar ninguém É nada Não precisa vir No centro Não precisa Falar Não precisa seguir Não Mas O teu exemplo É que faz as pessoas Verem que Pode ser diferente As coisas Que a gente não precisa Passar por tormentos Dores Que a gente não precisa Passar por furastrações Basta a gente Dar o exemplo O exemplo arrasta Se a pessoa te ver Numa linha positiva Ela vai Ela vai ver Que aquele ali É um caminho Que é um caminho correto Vocês lembram Que eu estou falando Da forma positiva Sempre Assim como a forma negativa O exemplo também arrasta É muito mais fácil Até Então vamos dar O exemplo Do lado positivo Das coisas boas E Outra coisa Que este Pequeno texto Fala É sobre Suportar Com coragem E resignação As provas Que nos são Impostas Eu já venho de antemão Avisar Eu falo eu Como se fosse Alguém Então eu venho De antemão Avisar Que Pelo espiritismo Nós escolhemos Nós escolhemos As nossas provas A maioria Delas Algumas Até são Impostas Mas são Para pessoas Que não tem Consciência De que podem Melhorar De outras formas Outras Nós mesmos Escolhemos De tanta angústia Que a gente tem Guardada no peito Que quer passar Por uma situação Complicada E quando passa Reclama O que fez Para merecer isso Enquanto que na verdade Foi escolhido E eu sei Que muita gente Deve estar dizendo Eu não pedi Para que isso Acontecesse comigo Capaz que eu vou pedir Para um troço desses Pois é né E agora Vai falar-se o que Mas O que a gente pode dizer É que não importa A situação Que você esteja passando Escolhida ou imposta Tá Suporte ela Com resignação Com coragem Aliás A coragem Aqui é só uma palavra Nesse texto Mas Em toda A literatura espírita Ela é muito abordada O fato da coragem Porque o medo Nos prejudica Sabe Ter medo É algo Que te derruba É algo Que te Te deixa estagnado Parado E nós temos Que ter coragem Para seguir a frente Temos que ter coragem Para mudar Nossa opinião Temos que ter coragem Para mudar Nossa situação Temos que ter coragem Para tentar Ser melhor Entenderam? Então Esses três pontos São os pontos Que mais se destacam Nesses dois parágrafos Lidos pela Genete Ok? E com isso Eu encerro então O meu comentário Antes de eu encerrar Nós não vamos fazer Depois do final Que nem a gente faz Falar sobre algumas perguntas Que foram feitas Até que não vai dar Para fazer dessa vez Mas em breve Eu pego lá de trás Volto E falo Respondo algumas coisas Se for possível Falar O que foi comentado Ok? Fica um abraço Para vocês Vamos então A fluidificação Das águas Senhor Pedimos que os espíritos Superiores E amigos Se mantenham Em nossos lares Que nossas casas Sejam limpas De miasmas Formas Pensamentos Negativos Ideoplastias E qualquer forma De inferioridade Afim de que Fiquem purificáveis Se houver entre nós Espíritos inferiores Que eles sejam levados Aos seus lugares De merecimento Mas que não permaneçam Entre nós Que as nossas casas Se incham De amor E de harmonia Pedimos auxílio Para o plano espiritual Para a equipe Da colônia Recanto de Irmãos E para a corrente Amiga do Dr. Bezerra De Menezes Para a fluidificação Das nossas águas Que eles depositem Melas Todo o amor E as curas Para os nossos mares Atendendo a todos Que precisam Neste momento A todos encarnados E desencarnados E aqueles que participam Do evangelho Nós acreditamos No poder do amor E na Tua providência Nós te rogamos E assistindo a todos A paz Amigo dos humildes Amigo dos enfermos Tempos de Jesus Cristo Além de atraindo Atraindo bons espíritos Neste momento Saem pessoas Isso faz parte Estão sentindo Estão sentindo Estão sentindo bastante falta Inclusive Dele Mas por enquanto Ele está aqui Mas ele gosta De falar Ele gosta de participar Ele gosta de falar Fala Tá bom Fiquem todos com Deus Agora Então E passe musical E o nosso encerramento Abraço para todos Uma excelente noite Excelente dia Em qualquer data Ótima semana A todos vocês Até o nosso próximo encontro Quinta-feira que vem Às 20h Hora de acalmar O coração É hora de entrar Em oração Para elevar O pensamento Buscar o alimento O alimento espiritual Uma vibração bem natural Sem se importar com as palavras Somente se abra Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia Te envolver Siga essa luz Viaje-se E sinta esse calor A oração A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia Te envolver Siga essa luz Viaje-se Sinta esse calor A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Tudo é expressão Tudo é expressão De amor E deixe essa energia Que é a te envolver E a te envolver Se viesse Se viesse A luz Viaje-se Sinta esse calor A oração A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia E deixe essa energia Te envolver Siga essa luz Luz Espírita Apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso encontro familiar Com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br www.luisespirita.org.br www.luisespirita.org